Nesse instante, os jogos que começaram agora às 4h20 da tarde. Bateu o escampeio, o Cacá, a bola fechada! O Marcelo Groi se esticou todo. Confesso que tenho dúvidas se foi o Marcelo ou se foi a trave. Ou se dividiram ali o trabalho, o goleiro e o travessão. Outra bola cruzada, agora pega firme o Marcelo Groi. Vão se encontrar na seleção brasileira daqui a pouco. Foi trave, né? O Marcelo acho que bateu na bola também. Mas ela tocou no travessão. Venenoso o escampeio batido pelo Cacá. Cacá foi convocado para a seleção brasileira. Para o lugar do Ricardo Goulart, que se machucou, jogador do Cruzeiro. Cacá foi a principal. Obrigado.